Ouça, a partir de agora, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Realização, Conselho Missionário de Ocesano. Apresentação, Padre Irineu. Saudações, missionários e missionárias. Está começando o programa Batizados e Enviados, a missão não para. Nosso espaço missionário aqui na Rádio Web Diocese de Colatina. Este programa que tem chegado às mais diversas comunidades e paróquias de nossa Diocese de Colatina. Nossa missão é semear e cuidar para que essas sementes floresçam e façam com que nossa igreja particular possa experimentar uma nova primavera missionária. Neste mês vocacional, mês de agosto, pedimos a Deus que todos nós possamos discernir nossa vocação. Pois a resposta ao chamado de Deus se dá a cada dia. Que mais jovens tenham coragem de responder sim ao chamado, à vida religiosa e consagrada. Querido jovem, por que não ser padre? Querida jovem, por que não ser uma irmã consagrada? Entre em contato conosco. Vamos iniciar um caminho de discernimento vocacional. Acompanhe nosso programa pelo site da Diocese de Colatina, acessando o banner da rádio ou pelo aplicativo da Diocese de Colatina. Lembramos que o site e o aplicativo da Rádio Web Diocese de Colatina estão disponíveis para o sistema Android e o sistema iOS do iPhone. Agora todos podem nos acompanhar e curtir a programação evangelizadora de nossa Rádio Web. Conosco hoje estará padre Malvino Xavier, o assessor teológico do Conselho Missionário de Ocesano, o Comidi. Padre Malvino, que também é pároco, da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Segundo o padre Malvino, a paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças de Itaguaçu tem a igreja matriz mais bela de todo o estado do Espírito Santo. De fato, é uma igreja extremamente bonita e localizada no alto de um morro, que dá todo o destaque para aquela bela arquitetura. Padre Malvino vai fazer abertura sobre a série de programas sobre os Conselhos Missionários Paroquiais, os Comipas. O que é o Comipa? Padre Malvino responde, daqui a pouquinho. Nós, enquanto Comidi, assumimos a missão de promover em nossa diocese os grupos da IAM, Infância e Adolescência Missionária, e Comipa, Conselhos Missionários Paroquiais. Por isso, é preciso que fiquemos bem ligados, que fiquemos bem informados sobre esses caminhos que nós pretendemos seguir. Nossos programas são disponibilizados semanalmente como podcast na página do Facebook da Rádio Web de Ossese de Coatina. Você pode ouvir novamente o programa, você pode também compartilhar com seus contatos, com seus amigos. Este programa tem o objetivo também de levar formação às nossas comunidades. Acesse, compartilhe, mande sua opinião. Juntos vamos fazendo este programa cada vez melhor e mais participativo. Esta semana, no dia 10 de agosto, nós celebramos o dia de São Lourenço, o Padroeiro dos Diáconos. Lembramos aqui dos Diáconos permanentes de nossa diocese de Colatina, homens ordenados para a igreja e pela igreja para desempenharem o serviço da pregação da palavra e da caridade. Louvamos ao bom Deus que enriquece a igreja com a diversidade de ministérios. Que nossos diáconos sejam sempre fortalecidos e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E nesta semana, estamos vivendo a Semana Nacional da Família, com o tema retirado do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvamos ao bom Deus que em Jesus nasceu no seio de uma família. Que abençoe, proteja as nossas famílias. Que possamos aprender cada vez mais a ser uma igreja doméstica, onde se vive o amor fraterno e o perdão que é capaz de restaurar qualquer divisão. Que nossa família seja o nosso primeiro campo de missão. Olá, você que nos acompanha pela Rádio Web de Colatina. Aqui, Padre Malvino. Hoje, quero chegar até você para falar sobre Comipa. Comipa. O que é Comipa? Comipa é Conselho Missionário Paroquial. Em muitas paróquias, não tem o Comipa, mas tem um grupo de animação missionária. Então, a presença do Comipa em uma paróquia não significa uma atividade a mais. Pelo contrário, torna-se uma preciosa ajuda na dimensão missionária das diversas pastorais, na ação evangelizadora da paróquia. Além disso, o Comipa torna-se o natural ponto de referência do aspecto missionário em nossas comunidades. fortalecendo, assim, a organização missionária da Diocese. E, claro, se parte da Diocese, que é o Comide, também ajuda na dimensão missionária, no regional, no Comire, e chega até o Comina. Então, é uma grande missão, não é? Por isso que a missão, ela é uma realidade rica, complexa, não é? E colocando em prática aquilo que Jesus pediu. Ide! Batizando todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então, Jesus envia todos os povos até os confins da Terra. Então, a abertura universal da missão da Igreja também é um elemento essencial e de sua fidelidade ao próprio Cristo. Então, é preciso ir a todos os povos. Jesus é o missionário do Pai, promete a sua presença forte, acompanhando, então, acompanhando esse anúncio. Esse anúncio de ir. Claro, então, Comipa, parte importante da organização missionária da Igreja. No que se refere à missão. Então, missão não é simplesmente uma pastoral a mais na Igreja, não é uma tarefa de um pequeno grupo, não é? Não é um detalhe. Missão é um elemento essencial de toda pastoral. Tarefa de todos pelo batismo. Então, todos pelo batismo nos tornamos verdadeiros discípulos missionários de Jesus. Sinal do verdadeiro encontro pessoal com Cristo. Encontro pessoal com Cristo. Então, o Comipa, Conselho Missionário Paroquial, pode ser homens e mulheres, não é? Que receberam, então, do Espírito Santo uma sensibilidade maior para a missão. Quem é que vai compor, não é, o Comipa? Aqueles e aquelas que se dedicam de forma específica à causa missionária. E também pode ser representantes de outros pastorais. Claro, mais sensíveis à missão. Então, o Comipa, ele tem, assim, três objetivos muito importantes na vida da paróquia. Primeiro, assumir os desafios da missão. Depois, trabalhar em plena comunhão com o paroco, com o vigário. E depois, procurar sensibilizar e envolver outros. E envolver outros. Isso é muito importante na dimensão do Comipa. Do Comipa. Assumir os desafios, trabalhar em plena comunhão com o paroco. E, acima de tudo, sensibilizar os outros. Então, você que recebe um chamado pelo batismo, também pode assumir um compromisso concreto na sua comunidade, na sua paróquia. Então, o Conselho Missionário Paroquial é um instrumento precioso, sendo, de certa forma, como o braço direito do desenvolvimento da dimensão missionária, da fé em nossas comunidades, em nossas comunidades. Estamos de volta com o programa Batizados e Enviados, a missão não para. O que é Comipa? Padre Malvino nos explicou com muita clareza. Não se trata de uma estrutura a mais em nossas paróquias, mas se trata de algo essencial em nosso agir pastoral. Três objetivos nos foram apresentados neste nosso programa. Primeiro, o objetivo do Comipa, assumir os desafios da missão. Segundo objetivo, trabalhar em plena comunhão com os parocos. Terceiro objetivo, sensibilizar e envolver os outros. O Comipa, ele então, tem, de modo primordial, esses três objetivos. Com o Conselho Missionário Paroquial, nossas paróquias se tornam mais fiéis ao mandato missionário, porque o Comipa sempre está refletindo, seja conformações, palestras, orações, a temática da missão. E, além disso, o Conselho Missionário Paroquial, o Comipa, deve propor ações concretas do agir missionário desta igreja em saída, seja com visitas às famílias, aos doentes, aos idosos, aos presidiários, seja com campanhas de arrecadação e tantas outras ações de caridade que o Comipa pode promover. Que você que nos ouve possa se tornar o integrante do Comipa em sua paróquia, em sua comunidade. Não tenha medo. Deus te chama para colaborar conosco nesse despertar missionário. Entre em contato com seu paroco e se coloque à disposição para colaborar na dimensão missionária. Conte com todo o nosso apoio e assistência. O Conselho Missionário de Ocesano está inteiramente disponível às paróquias, às comunidades, que pretendem, então, colocar em prática essa dimensão missionária através da Iã e do Comipa. As sementes estão sendo lançadas. Que Deus possa fazer com que elas floresçam em nosso meio. Hoje, os testemunhos vocacionais irão valorizar a vida religiosa consagrada. Neste mês vocacional, iremos ouvir Irmã Sônia, do Instituto Filhas de Maria Imaculada, e o Irmão Francisco Gleidson, da Congregação dos Sagrados Corações. Esses irmãos irão nos dizer um pouco sobre a missão de ser consagrado no mundo atual. E, claro, irão partilhar um pouquinho de seu testemunho vocacional. Após o intervalo, vamos ouvi-los com atenção. E você, querido jovem, querida jovem, que agora nos ouve, não tenha medo de dar um passo a mais. Deus nos chama e nos acompanha. Que o testemunho de Irmã Sônia e Irmão Gleidson possa também fortalecer e te inspirar, dar coragem para que você também possa dar uma resposta generosa ao nosso Deus. Sempre com Jesus e nunca sem Maria. Sou Irmã Sônia, nasci em Conceição do Castelo, estado do Espírito Santo. Sou religiosa no Instituto das Irmãs Filhas de Maria Imaculada, fundadora Brígida Postorim. Hoje estamos presentes em vários países. No Brasil, estamos em Porto Alegre, Minas Gerais, Tocantins e Estado do Espírito Santo. Nosso carisma, educação da criança e juventude. Em escolas, pastorais, obras, movimentos, promoção humana e abertos às necessidades dos tempos e lugares. Atualmente, estou morando em Córdoba, Argentina. Sou muito agradecida a Deus pelo dom da vida e por ser consagrada a Ele, pois vale a pena servir o povo de Deus com amor e alegria, mesmo na contracorrente. Os obstáculos no decorrer da caminhada nos faz mais fortes para seguir em frente, porque a nossa força está em Deus. Minha família, católica praticante, meus pais nos educou na fé, nos ensinava a estar sempre disponível para servir a igreja e o próximo. nos motivava a participar dos encontros de formação por envolvido pela igreja local. E foi justamente em um desses encontros que senti uma sede profunda de doar a minha vida a serviço da evangelização. Anos depois, fiquei conhecendo as Irmãs Imaculatinas, ingressei no Instituto e fui conhecendo o carisma e fazendo o meu discernimento vocacional. O testemunho prático da vida daquelas irmãs me incentivava e motivava a seguir em frente. O ano seguinte, fui transferida para a casa de formação, onde, com outras jovens, que já se encontravam naquela comunidade, juntas, iniciemos o momento de formação no viciado. Após o período de formação, tive a oportunidade de desenvolver algumas atividades naquela comunidade. Depois de alguns anos, fui enviada em missão a outras comunidades no Brasil, onde, aprendi muito com os testemunhos de vida daquele povo humilde, principalmente os mais humildes e sofridos. comparto ainda uma graça especial recebida de Deus, as pontifícias obras missionárias, onde eu tive bastante formação. conheci, amei e me envolvi e hoje posso dizer junto com as crianças da Iã. O meu coração é missionária e para todos alugar. assim, vamos com Jesus, vamos evangelizar. Nesta Semana da Vida Consagrada, a todas nós, feliz dia, felicitações pelo nosso sim ao chamado de Deus. que Maria, modelo da vida consagrada, nos ensina a sermos testemunhas do amor e da ternura de Cristo no meio do povo de Deus. nos ensina a sermos testemunhas neste tempo tão difícil que estamos vivendo de pandemia. E a você, jovem, que está nos assistindo, qual a sua vocação? Deus continua chamando. O mundo espera por sua resposta. Olá a todos que nos escutam pela Rádio Web, da Diocese de Colatina. Convite do Padre Irineu. Venho aqui falar um pouco sobre o que é a vocação religiosa e também qual é a nossa missão enquanto religiosos. Então, diria para você que, pedagogicamente, a Igreja organiza o mês de Agosto, que é o mês dedicado às vocações, a refletir sobre cada vocação específica em um domingo do mês. Então, no primeiro domingo, nós refletimos sobre a vocação aos ministérios ordenados, especialmente o dia do Padre, que foi no primeiro domingo, dia 4 também, e do Diácono, que cai dentro da semana. No segundo domingo, em que se comemora o Dia dos Pais e também é uma semana em que se celebra Santana e São Joaquim, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a vocação matrimonial, ou seja, a família. No terceiro domingo, por sua vez, que é o domingo próximo, será o domingo onde celebraremos a Assunção de Nossa Senhora e refletiremos sobre a vocação à vida consagrada, que são nós, os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas nos vários institutos, comunidades de vida apostólica e também das novas comunidades. Então, nesse sentido, nós podemos, então, nos perguntar o que é a vida religiosa consagrada ou qual a missão do religioso da religiosa? É o que tentaremos aqui, brevemente, não é? Responder para você sobre esta vocação específica dentro da Igreja. Então, a vida consagrada é um chamado, um modo de vida de homens e mulheres que deixaram as suas vidas profissional, familiar, seu próprio estado, não é? de mundo e decidiram prosseguir radicalmente a Jesus Cristo na vivência dos votos religiosos ou, como a gente fala, os conselhos evangélicos. Quais são eles? O de obediência, pobreza e castidade em vista do serviço à Igreja, na evangelização e na promoção da dignidade humana. As congregações, elas tiveram seus fundadores que eram homens e mulheres que interpelados por uma realidade, geralmente, realidade desafiante de injustiça, de miséria, né? Por exemplo, nossa congregação dos Sagrados Corações foi fundada em plena Revolução Francesa. Então, cada congregação em sua fundação teve um contexto diferente, mas que havia algo igual, algo similar, que era o sofrimento, enfim, as injustiças que permeavam, não é? naquele tempo. Então, esses homens e mulheres, eles foram animados pelo Espírito e iluminados pela palavra e pelo projeto do Bom Mestre e responderam com seu sim. fazendo nascer para a Igreja um carisma que está acima de tudo a serviço do anúncio do Reino. De volta com o programa Batizados e Enviados A Missão Não Para neste mês vocacional valorizando as diversas vocações e hoje, de modo especial, as vocações à vida consagrada e religiosa. Muito obrigado, irmã Sônia. A senhora que é do Instituto Filhas de Maria Imaculada, irmã consagrada, servindo no amor e alegria, mesmo na concorrente. A irmã Sônia disse que conheceu, amou e se envolveu na obra da infância e adolescência missionária. Louvado seja Deus, irmã Sônia, pelo dom de sua vida doada. Outra expressão forte que a senhora utilizou foi, meu coração é missionário e para todos tem lugar. E fez a todos os jovens um convite. Feliz dia da vida consagrada e religiosa. Jovem, qual a sua vocação? O mundo espera por sua resposta. Muito obrigado, irmã Sônia. que Deus abençoe e faça com que o seu ministério, sua vida consagrada, seja sempre uma entrega feliz e fecunda para o bem de Deus, o bem da igreja e o bem de sua própria alma. Um abraço. Agradecemos também ao jovem Francisco Gleibson da Congregação dos Sagrados Corações, que em sua juventude tem se doado para o serviço da evangelização. Meu amigo, irmão Gleibson, muito obrigado pela disponibilidade em partilhar conosco o seu testemunho vocacional. Você nos deu uma verdadeira aula sobre o mês vocacional e sobre a vida religiosa e consagrada. O consagrado que é chamado a ser um profeta em nosso meio. Você fez questão de frisar esta missão profética da vida e testemunho de cada um dos nossos religiosos. Muito obrigado. Gratidão. Que estes testemunhos possam edificar os corações de vocês que nos acompanham pela rádio web Diocese de Colatina e ajude os nossos jovens na resposta vocacional. No próximo sábado a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades nosso muito obrigado. Escreva-nos, compartilhe nosso programa. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Diocesano. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso Bispo Diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato. Ide e fazei discípulos todos os povos. recorda-nos que pelo batismo tornamos-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidcolatina arroba gmail.com